Finalmente, a oportunidade para você tirar suas ideias do papel de forma prática e rápida, minimizando seus riscos enquanto empreendedor e com a garantia do seu dinheiro de volta. Se esse assunto te interessa, acompanha esse vídeo aí! Eu sou o Thiago, engenheiro de produção, fundador do Evoito e, acima de qualquer coisa, empreendedor. Ao longo da minha trajetória profissional, eu tive a oportunidade de vivenciar a realidade de diversos tipos de empreendimento, em diversos momentos e em diversas regiões. E é isso que eu compartilho com você nesse programa de formação empreendedora. Um programa que se inspira na metodologia, que procura definir 5 passos fundamentais para que você possa tirar suas ideias do papel, concretizar os seus sonhos e potencializar as suas chances de sucesso enquanto empreendedor, enquanto empresário. É isso que a gente estruturou nesse programa de formação. Assim que você se inscrever no treinamento, você vai ter acesso a todas as videoaulas, um passo a passo, para que você possa avançar, preencher os exercícios e, ao final do curso, fazer com que essa ideia se torne realidade. O primeiro passo é a definição da proposta de valor. Onde estão as oportunidades para que você possa desenvolver a sua ideia de negócio e potencializar os seus talentos? O segundo passo parte para uma edição e um entendimento do mercado. Ou seja, como eu vou identificar e desenvolver o meu modelo de negócio? Qual o tipo de modelo de negócio que mais é aderente à minha proposta de valor previamente montada? O terceiro passo é a análise e lançamento do protótipo. E aí, nesse momento, a gente vai falar do MVP. É o Minimal Value Product. Ou seja, o mínimo produto viável. Esse é um conceito muito importante e que faz com que os empreendedores, de fato, comecem a colocar a mão na massa, a praticar, a se expor, para, de fato, conseguir transformar as suas ideias em realidade. O quarto passo, depois do produto mínimo viável, é a melhoria e aceleração. Eu vou entender claramente qual foi a resposta do mercado diante do meu produto mínimo viável, fazer as adaptações que forem pertinentes e partir para a escala do negócio. E o quinto e último passo, gerenciamento e controle. Todo empreendedor busca incansavelmente a autonomia do seu sistema operacional. E, para isso, algumas ferramentas de gestão e controle do seu empreendimento, eu vou ter a oportunidade de compartilhar e passar para vocês. Um ponto muito importante sobre esse curso é a respeito da metodologia que a gente utiliza na Voito. Aqui a gente procura utilizar uma metodologia com videoaulas curtas, práticas e direto ao ponto. Esse é um grande diferencial. Você tem a possibilidade de interagir com os instrutores por meio de áudio e vídeo. Então, você pode mandar um vídeo para o instrutor. E, a partir dessa troca de informação, conseguir tirar todas as suas dúvidas, interagir com os instrutores, trocar ideia com muito mais facilidade, tendo o ensino à distância, mas sem perder o olho no olho. Esse é um grande diferencial do nosso método de ensino. Um outro ponto muito bacana também é o download. Você pode fazer o download das aulas no seu celular, por intermédio do nosso aplicativo, e ter mais facilidade para você assistir às aulas onde e quando for mais conveniente para você. Então, se você quer utilizar uma metodologia dinâmica, tecnológica e interativa para absorver conhecimento e potencializar as suas chances de sucesso enquanto empreendedor, é isso que eu me proponho a te oferecer enquanto o Goito e enquanto o Thiago. O meu grande objetivo com esse curso aqui foi consolidar todas as minhas experiências, sucessos, acertos e fracassos e erros também, para fazer com que a sua trajetória empreendedora seja a mais linear possível. Então, eu te convido para vir comigo nessa jornada, que eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade enorme de dar um passo na busca do seu sonho, se é de fato o seu sonho, ser um empreendedor de sucesso. Te vejo lá e até mais!